Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui Jogando com Brandenburgo, lembrando que eu estou ao vivo no Twitch, sejam todos bem-vindos, galera, do chat, tá? Vou tentar dar o máximo de atenção possível aqui pra vocês, e por enquanto é isso Deixa eu fazer meu Royal Magic com a Alce aqui, né? Porque nós vimos que eu deveria fazer isso Uma outra coisa que talvez eu devesse fazer é deixar um cara melhorando a relação com ela lá, eventualmente nós vamos fazer isso Aqui na Silésia eu vou fazer dois Placade aqui, que eu vou precisar E galera, não vai ter gente, tá? Isso aqui vai dar spawn Assim, tem como segurar? Tem Essa é a questão, vale a pena segurar? Talvez valha Talvez valha, nesse momento nós estamos fazendo 13 Ducatos Quantos Ducatos nós estamos fazendo aqui de comércio? Nós estamos fazendo 5.5 Ducatos aqui Se eu diminuir Riga, Riga me dá quantos pontos ali? De 3 Power, 33 pontos, é bem considerável Uau, é muito considerável Vai cair pelo menos uns 2 Ducatos Por aí Ok, mas nós vamos fazer isso, eu acho, I think Bom, talvez não O que eu vou fazer aqui galera? Eu preciso me tornar protestante Não tem como, eu adoraria virar Reforma, tá? Só que não tem como galera, não tem como Porque eu não tenho províncio Reforma, se eu me tornar Reforma agora Isso vai significar eu ter que converter todas as minhas províncias Vai ser um caos total, tá? Então o que eu vou fazer aqui é virar protestante mesmo Até porque eu tenho vários centros de reforma protestante ao redor O problema é que eu vou gastar 100 de prestígio por isso É, nós vamos nos tornar protestante Mas tem 100 de prestígio por isso É uma porcaria, o Liber Desire desse cara deve estar altíssimo, tá? Mas vai valer a pena E agora, esse tique aqui do tornói, ele tá em 1 por mês, tá vendo? Eu só preciso colocar Eu vou ter um total aqui de 5 meses Eu só preciso colocar meu Religious Unit como 50% E daí nós não teríamos problemas com isso Eu posso pegar você pra pegar esse missionário a mais Na verdade eu vou fazer isso Vou virar Defender of the Fate Por enquanto Vou pagar esses 500 do Catos aqui, eu acho que vale a pena Vou virar Defender of the Fate simplesmente pra ter outro missionário Deixa eu ver quanto que custa esse cara aqui Esse cara aqui, ele tá custando 4 do Catos Mas se eu pedir um do Clero Ô Clero, me vê um Inquisitor aqui, por favor Esse Inquisitor aqui, ele vai custar quanto? 4 do Catos também? WTF, você deveria custar mais barato Você é da mesma religião Hey Fora que você custa mais caro pra eu te contratar, né? Eu vou contratar esse que custa mais barato, tá doido? Tá me zoando, mano? Tá me zoando? Ok, isso significa que nós podemos converter coisas agora O que eu quero converter? O que me der mais unidade religiosa Adoro ordenar isso aqui porque nunca ordena correto, tá? Isso aqui nunca ordena correto O que me dá mais unidade religiosa? O que não demora tanto? Isso aqui me dá 3.5, então vamos converter isso aqui Isso aqui me dá 3.2, vamos converter isso aqui Ah, eu precisaria de 7 meses e eu não tenho isso, né? Eu só tenho 5 meses Isso aqui é uma porcaria Ah, galera Que difícil lidar com isso aqui Cheguei, perdi alguma coisa Algumas coisas, senhor Santos Seja bem-vindo, meu querido Galera, o link, tá? Pro tweet aqui Tá na descrição Dá uma clicada lá Dá uma conferida aqui Isso aqui é isso Deixa Como que eu vou fazer isso, galera? Como que eu vou fazer isso? Talvez essa província aqui, desfazer ela, seja o suficiente? Talvez isso aqui seja o suficiente Deixa eu ver quanto de autonomia está nesses lugares 54 ou 30 O problema é que eu vou desfazer uma província protestante também Mas isso aqui é a autonomia também deve estar alta, né? Não está tanto, não Não vai ser o suficiente Não preciso nem clicar Eu já sei que não vai Isso aqui talvez fosse o suficiente O problema é que Conesberg deve estar na mão de algum cara Está na mão dos burgueses isso aqui Isso aqui também está na mão dos burgueses Holy cow, galera Por quê? Deixa eu desativar alguns editos aqui, né? Você Deixa eu desativar isso aqui Onde eu estou convertendo? Estou convertendo aqui E onde mais? Só aqui Eu vou ativar esse edit aqui Para o Enforcer Legion Unit Isso aqui é um lugar É Podstum, perfeito Eu vou trocar isso aqui para Religions Unit Para fazer isso aqui mais rápido Então, quantos meses aqui agora? São 5 de fevereiro A gente está em julho Não, ainda vai demorar bastante Espera, vamos recomeçar Quanto tempo que eu demoro? 7 meses ainda Não adiantou muito Eu usava de mais força de conversão Para conseguir converter isso aqui A tempo É, galera Não tem muito o que fazer, né? Vamos desfazer esse estado Perdi vários pontos Administrativos ali Por desfazer isso Mas ok Vamos olhar A unidade religiosa 60% Pronto Parado com o sucesso Pronto Agora nós temos tempo De converter as coisas A unidade religiosa vai aumentar Tudo vai ser feliz E o ACA está feliz também É isso Em você Preciso melhorar a relação com você Liga o dia de conversão Acabei de ligar Meu querido Deixa eu só ver a outra conversão Onde está sendo, né? É, Riga Exatamente aqui Em Riga E aqui Vale a pena Colocar o Enforcer Religion Na verdade Não está fazendo diferença, né? Sem Enforcer Religion Mas tudo bem Deixa esses caras Vem para cá Acho que eu tenho um problema De unrest por aqui Acho que aqui mesmo, né? Tem um pouquinho de unrest Aqui nessa região Você estando no estado Eu já tenho friendly Trups presentes aqui Não tem? Não ainda Vou mandar esse cara Treinar aqui Treina aí Aqui eu já tenho Aqui eu tenho E tenho 2% Tem que ficar de olho nisso aqui Eu perdi o cara de Eu deveria ter dado Esse tab up também Mandei mal Se bem que eu acho Que está mais barato agora Ao mesmo preço Vou dar esse tab up aqui Ok É isso Pumera ainda está com problemas ali E você Vamos fazer Improving relations forever E você também Fazer Improving relations forever Eu tenho Vários causos velhos Aqui para Forçar Inclusive Minha guerra com a Lituânia Deveria estar chegando, né? Daqui a pouco vai acabar Meu tratado de paz Você eu tenho Tratado de paz Até 515 E a Lituânia Eu não consigo declarar Guerra direto Porque Muscle está protegendo ela E você é aliado Só de Palatinate agora Você está melhorando A relação com a França Não faça isso Nem ouse Eu acho que eu perdi Perdi alguns clans Foi isso? Perdi Perdi alguns clans Tenho que reclamar Coisas aqui na Bohemia De novo Zordas Etc Como é que você está? Esse cara aqui Ele diminuiu Brusca Não, não diminuiu não A maior parte do exército Deve estar aqui embaixo Polano Como você sustenta Tanto exército Assim, bicho? Pior que ele está Fazendo dinheiro Para caramba E eu nem paguei O débito dele Uau Galera Eu não sei Se nós vamos conseguir Lidar com essa Prestige negativo Menos 70 Uau Quem o quem Tratado Etc Landforce Limit Ou esperar Isso aqui Vamos esperar Isso aqui Para pegar Tec 9 Isso aqui Estou Alguns anos Na frente Tá ok A Pomerânia Está Fabricando coisas em mim Sério Pomerânia Nessa altura O campeonato Ah E eu tenho Uma guerra aqui Com o Lubic Para travar Eu tenho essa guerra Aqui para travar É verdade Deixa eu colocar Esse cara aqui Que o Lubic Vai me dar Uma boa grana Vale a pena Vim para cá Enquanto a Pomerânia Estiver em guerra Comigo Ela tiver Uma guerra Junto comigo Ela não vai Me dar problemas Isso é importante Saber Ok Deixa eu chamar Esse cara aqui De volta Se eu declarar Essa guerra aqui Bremen E de Almachan Vão vir Eu não sei Se eu vou conseguir Conquistar esse lugar Mas eu acho Que vale a pena Aqui Peraí Hamburgo Não está vindo mais Vou ser aliado De Bremen Bremen é aliado De um monte De gente E vou ser aliado Da Dinamarca Também Interestante Tá Então De fato Eu vou conseguir Conquistar só isso aqui Mas não Esses lugares Aqui E Hamburgo Que seria um lugar Interessantíssimo Porque isso aqui Dá 70 de Straight Power É muito Straight Power Para essa região Aqui Ok Eu vou declarar Essa guerra aqui De qualquer jeito Mesmo com esses caras Vindo A gente acha Que vale a pena Ok Quantos navios Tem contra a minha pessoa 23 navios Contra os meus 16 Perto dos meus 16 Escondam Isso ainda não escondeu Então vem esconder Aqui Vem Fica dando sopa Não Ok Tem guerra com esses caras Vamos fazer aquela Seed ali Obviamente Deu Né Ativou um Cara ali Nada a ver Vou tirar vocês Vocês vão fazer Chief Consolidente Deixa eu tirar Esses caras Aqui Vocês vão pra cá Não quero ficar sofrendo Atrito com vocês Quero que meu Manpower suba Por enquanto é isso É isso Ui Olha quem tá aqui E aí Brayman Tudo bem How you doing bro Esse leader aqui Não vou clicar aqui Polonia Como é que vai A vida Não vou fazer Support loyalties Eu acho Perdendo uma boa Grana aqui Não quero dar Raise Vortex Estou colocando 5.17 Ducatos Aqui Tá ok Ah Eu perdi um pouquinho De Land Force Limit Ali né Que é ruim Aqui tá ok Berlin forever Seria bom mover A capital pra Lubeck Talvez Mas eu não vou fazer Isso não Mas não Não seria ruim Não Isso aqui É um ótimo Centro de comércio Pelo comércio Aqui seria bem bom Aí aqui Ao invés de coletar Eu empurraria Coletaria aqui Mas o problema É que só com Lubeck Tá Eu não vou controlar A maior parte daqui A maior parte daqui É controlada pela Dinamarca Isso aqui é uma porcaria Centro de reforma Ok Eu consegui converter lugares Isso é maravilhoso Vamos converter mais lugares Que me dá o máximo De unidade religiosa Vamos converter aqui Vamos converter aqui Eu acho Onde vocês estão missionários? Um tá por aqui Aqui Ok Aqui eu posso ativar o edito também Posso ler os units Aqui eu posso desativar o edito Onde está o outro? Tá aqui embaixo Acho que aqui o edito Tá ativo já Então beleza Eu preciso do map mode Pra olhar os editos Por exemplo Por exemplo aqui Local development coast Não preciso disso aqui E aqui tá sem edito Ok Herdeiro morre fácil? Mais ou menos Se ele for bom Ele morre Se não Se ele for um herdeiro ruim Ele é infinito Trade Lubeck Que seria conquistar mais coisas E fora que isso aqui Deixa eu até olhar o estado Ah é um bom estado Na verdade É um ótimo estado O estado de Lubeck Você vem pra cá Eu acho que o exército dele Tá aqui Então Na verdade Deixa eu pegar esse Esse cara aqui Meu Deus Não consigo clicar Dá pra você Pronto Agora sim Ah Vocês estão aqui embaixo Hello there Vai lá na Polônia Vai lá dar um oi pra eles Polônia gosta de Uma galera que quando ataque e tal Ah Eu acho que eu tô pagando Pra segurar esse forte aqui É Eu tô pagando Deixa eu passar ele pra Polônia Polônia Segura aqui pra mim Não tô fazendo nada Segura isso aqui pra mim Beleza Segura isso aí Tá muito tranquilo É isso Ah que você não pegou Estados suficientes Pra se tornar maior Muscov Se tornar rússia What? Não entendi Santos Não entendi a pergunta Posso declarar guerra Em você agora Ah Não tem um caos velho Contra você Isso é ruim Vamos fabricar Build Spire Network 3666 é só compacto Tinha de ver pelo menos 36 Falando em viver Eternamente Como é que tá isso aqui? Ah Surgiu um cara Surgiu um cara Da mesma dinastia dele Inclusive Então não mudou nada E aqui Surgiu um Habsburg também Então beleza Como é que tá isso aqui? A Áustria tá ganhando Então tá beleza Por que que eu tô votando na Hungria? Você tá doido? Eu voto na Áustria Minha brother Nunca abandonei a Áustria Só na Guerra Religiosa Você pegou isso aqui? Isso aqui já foi feito Core já, né? Espero que já Ah Então Vamos ativar Esse Edito aqui Deixa eu ver Onde esses caras estão Você tá aqui embaixo agora Isso aqui eu posso Isso aqui não é Coisa mais, né? Eu posso ativar? Deixa eu ver Como é que tá Minha Unidade Religiosa 75 Eu acho que eu posso ativar Posso transformar isso Que em Estado? Agora isso é questão também, né? Eu quero transformar esse lugar em Estado Talvez eu não queira Um lugar que tem pouco desenvolvimento É, deixa pra lá Opinião desses caras Vai aumentar de Hamburgo Ou eu vou ganhar 15 de prestígio? Hamburgo, assim Nunca me importei com você, meu querido Sinceramente falando Nem sei quem é você Quem é você, Hamburgo? Só eu vejo a live Como é fioso Mais conversões feitas com sucesso Maravilhoso Vamos pra mais uma Stand back Vamos pra lá Cadê? Também é o mesmo lugar aqui, né? Tá ok Lube aqui já quer ser entregado Daqui a pouco, Lube aqui Tenho coisas a fazer aqui O cara tá andando pra lá e pra cá Perdido, só falando Socorro! Meu Deus do céu Eu não sei o que fazer Vamos pra lá, né? Maldito Dia 4 Chega no dia 4 Vamos esperar um dia Perfeito Parece a questão Quero ir lá ajudar esse cara Não, eu não quero não Esse cara morre lá Tô nem aí não O cara nem tem canhão ainda Quase tomou um stack wipe ali Renda para os militares Ou 10 de prestígio? Dessa vez eu perco os pontos militares Eu não quero perder os 10 de prestígio Ah, grana? Oh, grana eu gosto Beleza, dá aí E você? Isso aqui não suporte? Não, não vale a pena Não é nada Ok Construir coisas? Maybe Workshops? Não Isso aqui? Também não Barracks? Não Evolução dos barracks? Não, pera Isso aqui não é evolução dos barracks Evolução dos barracks Isso aqui eu não posso fazer ainda Caiu Isso aqui também tem um forte nível 2 Eu estou fazendo 1.10 do caso Na verdade isso aqui Isso aqui é preferível manter Do que passar para alguém Porque isso aqui faz mais grana Do que Do que perco grana aqui Vamos fazer esse rede aqui agora Vem para o hambúrguer aqui Só para dar aquela moral aqui Na verdade vem para a Holstein Desse cara aqui Eu vou pedir só Trade power Grana Etc Etc Maca Eu vou tentar me esclarecer Por Explore Você não pode se tornar Alemanha Ou outra coisa Posso me tornar Posso me tornar Alemanha Ou outra coisa Não Não por enquanto Não agora Não posso simplesmente Querer me tornar agora E é isso Não Agora não Mas Eventualmente poderei Cara dá para parar Né Desses Eventos terríveis Como é que está isso aqui Não tem sucessões disputadas Perfeito Lube quer ser entregada Daqui a pouco Lube Enquanto não Só por isso Ler agora O que é Eu não consigo Fazer Meu cliente Aqui embaixo Que é isso Reputação diplomática Mais um Meio que gosta Eu não vou ativar Eu não vou ativar Eventualmente Isso vai ser bom Isso que eu não quero Isso que eu não quero Isso que eu quero Vamos converter Memel E é isso Deixa eu até olhar Um está aqui Outro aqui embaixo Aqui em Memel Aqui é Então eu consigo Local Enforce Relation Eventualmente Eu vou ter que tirar Todos esses estados Eu vou ter que tirar